Nós falamos aqui da Avenida Liberdade, no setor Garavelo. A ocorrência foi em uma clínica odontológica. Eles acionaram os bombeiros por volta de 1h05 da tarde, porque um elevador despencou aí da altura de 4 metros, com 4 pessoas dentro. 3 adultos e um bebezinho de colo. Nós vamos conversar agora com o Tenente Tiago Rodrigues, que é oficial de área dos bombeiros, que vai trazer detalhes pra gente de como foi feito o resgate e de como estavam as vítimas no momento que eles chegaram. Tenente, boa tarde. O resgate foi feito, as vítimas foram encaminhadas pro hospital. Que ferimentos elas apresentavam? Boa tarde, boa tarde a todos. Então, são 4 vítimas, sendo 3 adultos e uma criança, de aproximadamente 5 meses de idade. Inclusive, a proprietária do local aqui, que é a odontóloga, estava na cena do acidente. Eles estavam no segundo pavimento, então desceram ao térreo. Foi relatado aqui pelas funcionárias, que quando entraram no elevador, o elevador rompeu os cabos, né? Então, já tendo essa pancada, né? Logo ali na laje do elevador, correto? Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, uma das vítimas já estava fora do elevador, já tinha sido retirada, que era a mãe do bebê, com uma fratura no nariz, com a bebezinha também, aparentemente, sem lesões. E o casal que estava no elevador, de 60 anos de idade, os dois, a senhora teve fratura nas duas pernas, nos membros inferiores, e o senhor também teve uma fratura na região do tornozelo. Fizemos, então, a equipe do corpo de bombeiros realizou a imobilização, acalmamos as vítimas, né? Primeiramente, porque foi uma imobilização relativamente complexa. Tivemos que colocar um colar cervical, tivemos que colocar um colar, um cad, né? Para imobilizar a coluna da vítima. E o espaço que o elevador ficou, o vão ficou livre do elevador, era um espaço de aproximadamente 60 centímetros apenas. Então, foi utilizado aí cinco equipes de resgate do corpo de bombeiros, sendo duas de salvamento, e três equipes de resgate propriamente dito. Fizemos a retirada e encaminhamos essa vítima aos hospitais para posteriores cuidados. O que acontece em incidentes como esse, né? Despencou ali de uma altura de quatro metros. É aquele chamado movimento chicote? É por isso que a pessoa acaba sofrendo fraturas? Isso. Pelo que a gente levantou aqui, como o elevador não tinha nenhum sistema de apoio, né? No piso do elevador ali, como segurança, provavelmente ele chicoteou. E com o próprio peso do corpo, houve fraturas principalmente nos membros inferiores, principalmente da senhora, né? Então, é realmente esse movimento aí de chicoteio, né? A gente sabe que para um elevador funcionar de forma legal, ele precisa do certificado de conformidade. Esse elevador aqui da clínica, estava com o certificado em dia? Então, o certificado da clínica venceu no dia 15 de março de 2023. As funcionárias informaram que já havia solicitado a renovação, porém, o elevador foi instalado apenas em janeiro. É um elevador novo. Então, tem sim que ter uma ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, constando no certificado do Corpo de Bombeiros. Nesse caso, não estava constando. O que acontece agora, Tenente? O elevador foi interditado, né? Agora, a dona da clínica tem que fazer os reparos necessários e obter a documentação necessária para a operação. Exatamente. O Corpo de Bombeiros já orientou a interdição total do elevador, até porque o elevador está com os cabos rompidos. Faz-se o reparo, providencia toda a documentação, né? Com as pessoas responsáveis, técnicas, e retira o certificado do Corpo de Bombeiros. Fica, então, a orientação aos demais comerciantes que possuem esse tipo de equipamento no seu comércio. Observe sempre a Anotação de Responsabilidade Técnica que aquele equipamento que está no seu comércio, se está ou não está válido, central de gás, elevadores, tudo tem que ter uma ART. Tenente Tiago Rodrigues, oficial de área do Corpo de Bombeiros, muito obrigado pela entrevista. Está aí, então, Oloares. Três adultos feridos com fraturas já foram encaminhados para o hospital. Felizmente, o bebezinho não teve nenhum ferimento. É tomar cuidado, né, Divino? É o jeitinho, né? Ah, não, vamos inaugurar, vamos fazer, depois a gente vê esse laudo, depois a gente vê essa autorização. E é assim que o Brasil vai registrando uma sequência de tragédias, de acidentes e problemas também.